Música No Ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres tem acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque Ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou e o Espírito Santo chegou! Igreja Viva, Ele está dentro! Ele está aí! Ele está aí! Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder do Senhor para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo de toda a igreja, Assembleia de Deus em Gramacho, pelas orações que fizeram para a minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim, oi, doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu e falou assim, ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus, e Deus fez a cirurgia. Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados, porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envia o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você, que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamada A Oração da Hora Nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida da Civargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo o culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com o trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo. E daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhas do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Ora, todos nós saímos da mão do diabo. Quem saiu da mão do diabo aí? Porque alguém te influenciou para você sair de lá e vir para cá. Então nós estamos lá para isso. Não é para ser influenciado. Aí a pastora vai comentar bem, já comentou aqui, quando saiu aquela sentença para que o povo de Jael em todo o império morresse, então Mordecai, o tio dela, então falou com ela. Falei, olha, você está aí, a pastora vai falar as palavras dele. Pode falar, pastora. Ele fala, ele diz, então Mordecai respondesse, então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Isso aí foi tão sério. Por quê? A Esther, então, ouvindo isso, Deus moveu o coração dela para ela fazer o quê? Jejuar. Por quê? Por que ela teve que fazer esse jejum? Porque ela tinha que entrar na presença do rei. Olha como é que o Açoeiro era ditador. Ela era esposa dele. Mas ela, para entrar, a esposa, vocês entenderam isso? Para entrar na presença do rei, ela tinha que dar, vamos dizer assim, uma sorte. Porque se o rei não estivesse esperando, a pessoa morreria. Então ela convocou todo o povo para jejuar. E ela falou, vamos jejuar, todo mundo não come nem toma água, e eu vou me apresentar ao rei. porque o povo precisava influenciar o marido para mudar a história. Conclusão, ela fez o jejum e foi se apresentar ao rei. Quando ela foi se apresentar ao rei, que era o marido dela, o marido dela apontou o cetro, ou seja, ela podia falar. Nisso que ela podia falar, então, ela pediu que preparasse um jantar, um almoço, um jantar. Ia ter comida no negócio. Aí, oi? Um banquete. E aí mandou chamar quem? Aquele que queria cortar a cabeça do povo, o Amã. E isso foram alguns dias. E aí ela falou, olha, senhor, esse rapaz aqui, ele está influenciando para que todo o povo morra. Quando ela contou a história para o Assuero, eu estou correndo, porque a gente vai entrar em Daniel ainda. Quando ela contou toda a história para o Assuero, o Assuero botou a mão na cabeça e falou, olha, agora vocês vão ter que lutar. E o Amã, o que vai acontecer com o Amã? O Amã preparou uma forca para Mordecai. Então, o Amã vai morrer nessa própria forca. E foi o que aconteceu. E aí, olha só, mas tudo por causa da influência, não é, pastora? Ela foi muito forte na influência. Ela foi muito forte porque ela buscou, o segundo ponto é o poder de Deus. E a gente lembra que o Espírito Santo, dentro de nós, ele nos capacita a influenciar. Nós temos um grande aliado, que é o Espírito Santo. No caso, você tem um grande aliado para influenciar na escola, quem é professor, influenciar os alunos, os alunos influenciar os colegas e até mesmo o professor. Então, o Espírito Santo está dentro de você, nesse desafio para vocês influenciarem e não ser influenciado na escola, não ser influenciado onde você estiver. Então, buscar essa ajuda do Espírito Santo através da oração, fazer um jejum, buscar de Deus esse poder que vem do Espírito Santo nesse grande desafio de influenciar quem quer que seja para o bem, para aquilo que é a vontade de Deus, para as pessoas serem salvas. a gente vê os desafios que se tem nas escolas, em todo lugar. Então, existem vários desafios que você enfrenta na escola. Então, a atitude, a Esther, que é o nosso exemplo agora, é de alguém que buscou de Deus, o poder de Deus para influenciar o próprio marido, que era o rei, e um rei duro, como o nosso reverendo falou conosco ali em cima, ele era um rei duro. Mas a Esther, ela influenciou ele para poder salvar todo o povo judeu. Esse mesmo poder está dentro de nós para a gente influenciar na faculdade, para a gente influenciar em qualquer parte do trabalho, para a gente influenciar na marinha, no exército, na aeronáutica. Uma mulher foi usada por Deus para mudar o destino do seu povo e influenciar o império. Nós estamos tendo todos esses embates no Brasil e nós somos cheios do Espírito Santo e temos a palavra de Deus e temos um pastor que nos ensina a pensar de acordo com a Bíblia. Então, nós temos o poder de influência. Nós podemos mudar tudo isso em nome de Jesus. Não podemos aceitar o pensamento do mundo. Não podemos aceitar o relativismo moral que está sendo pregado hoje no Brasil e no mundo. Não podemos aceitar que somos iguais a todos. Não, nós temos um livro. O livro que norteia a nossa vida é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós não vamos nunca fazer a vontade do que querem. Quando a gente, por exemplo, vê o desfecho da história do livro de Esther, qual foi o desfecho? Deus colocou a mão sobre o povo e foram para a batalha mesmo. Foram para a batalha, porque a ordem ia ser irrevogável. Só que Deus colocou a mão, o povo de Israel venceu a batalha e a Bíblia até diz que até quem não era judeu se tornou judeu. Tamanha a força que Deus deu. Aquele povo, houve conversões. O poder do Espírito Santo está em nós. Por isso que o Reverendo fala, o Reverendo ensina o seguinte para a gente, quando for conversar com um comunista ou com qualquer outra pessoa, a gente tem que olhar para a alma da pessoa. Olhar para a alma da pessoa. A nossa influência vai tocar na alma da pessoa. Nós não somos debatedores ideológicos nem políticos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos parecidos com Cristo. pastor, não posso debater, não. Vai haver um momento que até pode, mas você tem que olhar e observar a alma da pessoa. Então, foi tão forte que aconteceu em Jael que tem a festa de Purim lá até hoje, que o pessoal foi libertado. Mas a gente queria passar agora para outra pessoa importante da Bíblia, pastoras, desculpa, que foi Daniel. Daniel já foi 605, antes de Cristo, quando a Babilônia, ela então começa a invadir Ijael, a invadir Judá. Então, Daniel, com seus três amigos, eles foram lá para a Babilônia, foram como cativos, mas também, Daiane, foram grandes influenciadores. Você pode falar um pouquinho sobre Daniel? Sim, senhor. Então, nós vemos, Daniel, um adolescente que é levado cativo para a Babilônia, para uma terra estrangeira, onde havia todo um sistema mundano e de corrupção. Então, a idolatria, sacrifícios a outros deuses, e a opressão na Babilônia era tão grande que até o nome de Daniel e daqueles companheiros foi mudado, porque o nome, na cultura judaica, tem um peso muito grande, e a bênção de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Guarda um pouquinho. Ela falou uma coisa séria. A opressão, a tirania, o autoritarismo, o totalitarismo era tão grande que eles foram obrigados a mudar de nome. Pode continuar. Sendo que tudo o que acontecia fora não mudou o que Daniel era dentro. E lembrando que Daniel era um jovem, um adolescente. Então, diante de tudo aquilo, ele não fica deslumbrado, ele não fica encantado e ele também não se deixa corromper. E trazendo luz para cada um de nós. Você vai chegar na universidade ou Deus vai abrir uma porta, você vai se qualificar, então vai trabalhar em altas posições, mas tudo que você vier experimentar e o meio, o sistema mundano, não pode nos corromper e nem nos influenciar. Então, Daniel, a Bíblia mostra que ele era decidido. Ele tinha posicionamento e nós precisamos ter isso hoje. Posicionamento. Eu sei em quem tenho crido e eu sei tudo o que eu tenho recebido que é maior do que qualquer outra coisa fora. Então, Daniel, quando chega em Babilônia, ele não se deixa levar porque tiveram outros judeus, quando a gente vê no livro de Esdras, Neemias, que se corromperam no exílio. Então, pessoas que vão, vai lá no casamento misto e vai se corromper e vão amar Babilônia, mas Daniel não. Eu acho interessante, naquela época já tinha as narrativas. Então, quais narrativas que eles enfrentaram? Todo mundo tem que se ajoelhar perante a estátua. Todo mundo tem que se ajoelhar. Qual outra narrativa que eles falaram? As narrativas da época, não é? Olha, todo mundo tem, aqui na universidade, todo mundo tem que comer do manjado rei. Todo mundo tem que comer, mas Daniel venceu isso. Eu queria passar aqui para a pastora Tatiana, ela comentar um pouco sobre isso, que eles, apesar da ordem, porque quem não comesse poderia sofrer sanções, apesar da ordem, Daniel se manteve firme. Aplicando para os dias de hoje. É verdade. A gente vê isso muito forte em Daniel, como a missionária Daiane falou aqui, ele era alguém que era decidido. Então, não era uma ordem que ele realmente poderia ser punido que influenciou Daniel para que ele saísse do propósito de Deus ali, mesmo em terra estranha. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são muitos manjares que se apresentam. A gente pode dizer hoje que tem os manjares da corrupção, tem os manjares do jeitinho, tem os manjares do namoro fora do propósito de Deus, tem os manjares de ir para influências, para deixar de estar nos cultos, para estar com os amigos, para estar nos bares. Daqui a pouco a pessoa já está bebendo, daqui a pouco a pessoa já está se prostituindo. Então, hoje não é diferente. E ele era um jovem, um adolescente normal, como todos nós já fomos adolescentes. E muitos aqui são adolescentes. Interessante, né, pastora? É aquela narrativa da época. Todo mundo faz. Não é verdade? Todo mundo é. Todo mundo vai fazer. É ou não é verdade? Todo mundo é. Todo mundo concorda. Nós não somos assim. Nós não seguimos as narrativas. Nós ficamos com a palavra. Então, hoje a família é diferente. Não é diferente. A família foi aquela que Deus criou. Homem, mulher e filhos. Essa é a família da Bíblia, né? Ah, hoje, amigado com fé, casado é. Não, amigado com fé, pecado é. Então, a Bíblia manda casar. É ou não é verdade? São as narrativas que se falam, mas nós temos a influência da palavra. Então, essa influência foi tão forte que aquele homem, Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidenego, eles conseguiram influenciar todo o império. Todo o império. E um homem chamado Nabucodonosor. Quando eles foram lá, não é, pastora? Nabucodonosor falou, ou todo mundo se ajoelha, ou todo mundo vai ser queimado. Eles não aceitaram. Fala um pouquinho sobre isso aí. Com certeza. Aquilo que o nosso Everante até falou uma frase ontem. Aquilo que eles tinham dentro deles. Então, mesmo em uma terra estranha, mesmo em um local completamente diferente, longe dos olhos dos pais, dos familiares e dos próprios sacerdotes, eles se manteram. ninguém tirou aquilo que eles tinham. Então, eles não se prostraram diante de outros deuses. Eles não se submeteram a leis que eram leis contrárias à lei do nosso Deus. Então, eles arriscaram a própria vida, eles colocaram a vida deles em risco, mas eles se manteram fiéis ao que eles aprenderam. E assim tem que ser nós, na universidade, em qualquer lugar onde você for. Não se prostrar diante do que quer que seja, que se apresenta a prostituição, as drogas, a influência para ir para lugares de pecado. Então, você se manter firme sobre tudo aquilo que você tem aprendido. Então, aquilo que eu aprendi, ninguém tira de mim. Aonde eu for, eu vou somente servir ao meu Deus. Eu estou ali dentro de um propósito, eu estou ali dentro de uma vontade de Deus e não vou me sujeitar, me prostrar ao pecado e ao mundo. E a gente observa o seguinte, quando eles rejeitaram se prostrar perante a imagem, então, veio a sanção, uma pequena sanção, ser jogado no caldeirão. E eles foram jogados no caldeirão. Por Jesus, a gente vai a qualquer lugar. Por Jesus, a gente entra no caldeirão, mas ele está com a gente. Então, essa questão, que quando contaram para ele, que olharam e viram o homem andando junto com eles, o quarto homem, que é Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo habita dentro da gente, aquilo ali mudou a cabeça de Nabucodonosor. Nabucodonosor falou, não, agora nós temos que servir ao Deus que eles servem. É isso, meus irmãos. Pastor, eu lembrei da Isabelle, quando esteve fazendo intercâmbio na Inglaterra, e ela falou que uma das sugestões do professor é que ela fosse para o bar para conversar com o inglês nos bares. ali com o pessoal. Eu lembro que ela deu esse testemunho, que ela, imagina só, o professor que mandou, estou na faculdade, o professor mandou eu fazer isso, e você vai seguir. Então, a gente vê que o filho dela, ela não seguiu, ela foi firme e não foi para lugar nenhum, foi para aprender o inglês, não foi para aprender inglês em bar, lá na Inglaterra, foi para aprender na escola, e até conversando com pessoas, mas não no bar, não é, pastor? Claro. Então, a pessoa, meus irmãos, a pessoa faz o que ela decide. Nós decidimos servir ao Senhor. Pronto. O Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidine Nego decidiram servir ao Senhor. Aqueles homens foram alçados ao poder. Daniel foi como primeiro-ministro, praticamente. Presidiu uma satrapia, que era uma região. E os outros amigos dele, também influenciaram. Então, nós temos que entender o seguinte, ter cuidado com as narrativas. Olha, você vê, todo mundo tem uma linguagem do politicamente correto. A gente não vai aceitar. O que está correto está na Bíblia. Uma linguagem que não tem nada a ver. Hoje, o relativismo moral é grande. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver homem com homem, mulher com mulher. Tem a ver, sim. A Bíblia diz que é pecado. Nós temos que ter disposição de levantar. Eu me lembro, em 1986, eu estudava no Duque, Duque de Caxias. E aí, lá, começaram a falar sobre amor, né? Sobre amor. Só que o amor que eles... Eu tinha, o quê? 15, 16 anos nessa época. O amor que eles falaram é que tudo pode. Uma noite de amor, sem casar, começaram a falar sobre relação sexual ilícita, pecado. E eu lá no meio daquele povo, lá naquela época, hein? E todo mundo falou, não, que bom. É bom ter orgasmo, aquela coisa toda. Aí eu me levantei. Eu falei, dá licença. Eu falei, fazer, ter relações sexuais antes de casar é pecado. Todo mundo riu de mim. Mas a palavra de Deus prevaleceu lá. Não importa. Aonde você estiver, não dobre o seu joelho. Você tem ensinamento suficiente a partir desse altar, pelo nosso reverendo, para rebater tudo com a palavra. Para rebater com o seu modo de viver. É isso. Daniel não se corrompeu. E na hora mais difícil, para resolver os problemas, quando foi para falar sobre um sonho que ninguém sabia, né? Quem foi que resolveu? Daniel, por causa do Deus que há no céu. É isso. Deus, através desses homens. A gente pode lembrar também de José. Poxa, José foi o maior influenciador do Egito. Esses homens que nós estamos falando aqui, eles não influenciaram uma cidade. Eles influenciaram o império. Egito. José foi lá. Passou por tudo o que passou. Mas a mente dele não mudou. Até quando ele foi assediado pela esposa do Potifar, né, Daiane? Ele não mudou. Em vários momentos ele não mudou. Por quê? A palavra está dentro dele. Quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai lá para o serviço militar, né? A influência é terrível, né, João Alexandre? É muito. Eu trabalhei nos Correios. A influência é terrível. Entendeu? O pessoal chama. Toda sexta-feira é aquilo. Vamos embora? Aí tem uns grupinhos que vão para a mulherada. Tem outro grupinho que vai para a cachaça. Tem outro grupinho que vai não sei o quê. Você continua com Jesus. E vai influenciar outras pessoas. Não vai ser influenciado politicamente. Porque a Bíblia regra a nossa mente. Eu sou daqueles que acreditam no cuidado de Deus. O Salmo 37, lembra? Diz o seguinte, eu fui moço, agora sou. Nunca vi o justo desamparar, nem a sua descendência medigável. Você liga a televisão, está assim. Vê o rádio, está assim. Lê o jornal, um clima de más notícias. Tremenda, não é? Quando eu leio Mateus capítulo 6, Onde o Senhor Jesus, ele está fazendo conosco, eu diria, dando orientação Para que não subnubamos mediante as preocupações. O que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? E ele diz assim, olha, o Pai sabe que você precisa dessas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seu Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. Temos a palavra do Senhor. Eu preciso andar, eu preciso enfrentar toda e qualquer má notícia e toda crise, não é? A luz das promessas. Tantas coisas já passamos e como Deus sempre estende a mão. Com certeza, em várias etapas da sua vida, você já enfrentou problemas E Deus deu a solução muitas das vezes inesperada. Então quando dizem que não dá, aí é a hora que Deus diz assim, confia em mim que vai dar. Precisamos nos lembrar que o nosso Pai é aquele que sustentou os israelitas lá no deserto. Trouxe o Maná. E esse Deus é o mesmo Deus. Então a gente precisa reagir com a palavra de Deus. Acreditar nas promessas de Deus para todas as áreas. Mantenha a fé. Não são as circunstâncias piorando que tem que ser determinantes sobre nossa vida. É a nossa relação com Ele. É o que Ele planejou para a nossa vida. E que está na palavra de Deus que eu tenho que olhar. Quer ver? Você vê uns crentes ficando meio murchos. É como se o Deus deles envelhecesse, ou se aposentasse, ou não estivesse mais em cena, né? Isso é coisa dos mortais, do teu Deus, não do nosso Deus. Nosso Deus não sai de cena. Nosso Deus está sempre no comando. Você vai ficar agora com testemunhos. Aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja. Como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarregue de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu quero agradecer a Deus e quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E também eu quero contar o meu testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo nos dias difíceis. Eu estava desempregada, tinha levado comigo para vários lugares, ninguém me chamava. E às vezes eu ficava preocupada sem trabalho, mas é uma coisa que eu pedia para Deus. Que não deixasse eu perder a fé. Não deixasse eu perder a confiança que Deus iria cuidar de mim. E mais outra coisa que eu sempre falava para Deus. Deus, o Senhor, precisa me ajudar, precisa mudar a minha história. Porque como eu vou convidar as pessoas para vir para a igreja se eu não tenho bênçãos da minha vida para contar para as pessoas? Uma pessoa que está sem emprego, está com dívidas atrasado. Como que vai contar que Deus? Deus não olha só pela nossa vida financeira. Ele tem a nossa alma também. Mas na humanidade, aqui no mundo, nós precisamos ter pelo menos o básico para a gente manter. Precisamos estar com os nossos compromissos em dias. E é o que não estava comigo. Mas mesmo nessa pandemia, o Senhor me ajudou, que não voltou trabalho para mim. Eu faço diária, apareceu diária para eu fazer. Como eu tenho as máquinas em casa e trabalhava de costureira, apareceu máscara para eu fazer, apareceu jaleco para eu fazer. E eu louvo muito a Deus por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor não me desamparou, que o Senhor me ajudou. E eu posso ter essa oportunidade de estar falando o que Deus fez na minha vida. E por eu ter confiado, o Senhor realmente amou a minha vida e tem me abençoado e tem me ajudado. E por isso eu louvo a Deus por isso. Somos a igreja que vai subir Perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas Pra defender toda a verdade Jesus vai mostrar toda a sua glória Desmascarando o inimigo Quebrando toda a maldição Com a espada Com a espada Com o corpo do Espírito Quero ouvir a santa doutrina Quero toda a verdade Ver lâmpagos e trombões O fluir de muitas águas Falar que Deus é o ouve Lava-me e purifica-me Sopra toda a poeira Alá me santifica Somos a igreja que vai subir Perto está o arrebatamento Estamos prontos a dar nossas vidas Pra defender toda a verdade Jesus vai mostrar toda a sua glória Desmascarando o inimigo Desmascarando o inimigo Quebrando toda a maldição Com a espada O corpo do Espírito Quero ouvir a santa doutrina Quero toda a verdade Ver lâmpagos e trombões O fluir de muitas águas Falar que Deus é o ouve Lava-me e purifica-me Sopra toda a poeira Falar me santifica H deficiente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero ouvir, quero ouvir a santa doutrina Quero toda a verdade, perre, lâmpagos e tronfões O fluir de muitas águas, fala que deu certo ouvi Lava-me e purifica-me, só pra toda poeda Fala, me santifica Lava-me e purifica Sopra, me santifica Lava 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 pregadas pelo nosso reverendo José Santana no Youtube AD Gramacho TV temos novidades o programa Mundo Real que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas está com uma nova identidade o compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos pregações entrevistas exclusivas devocionais, testemunhos congressos e muito mais baixe agora o aplicativo da AD Gramacho siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do Youtube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério que Deus te abençoe, xalão nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo um parente, um vizinho manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma desenganada pelos médicos a família está destruída pessoas sofrendo com depressão agressão, angústia, síndrome do pânico no período da pandemia nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas agoniadas como perdidas no mar revolto no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e o mar e ele se acalma eu estou falando de Jesus convide seu amigo para participar dessa oração conosco porque nós vamos falar com Deus querido Deus e Pai no nome do Senhor e Salvador Jesus nós oramos agora ó Deus por todas as pessoas que participam conosco desse programa meu Deus e o Senhor conhece cada uma delas o Senhor sabe da dor da angústia da aflição dos medos das angústias que cada um tem vivido e meu Deus em meio a essa pandemia mundial o Senhor é aquele que restaura que cura que liberta que transforma que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração meu Deus o Senhor a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado e isso aconteceu meu Pai então nós te pedimos agora acaba com a dor com a tristeza meu Deus com essas brigas esse vício essa destruição e traz a paz para essa família meu Deus Pai nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus meu amigo você que participa conosco e todo de segunda a sexta aqui no Youtube no Facebook você acompanha a programação do Mundo Real não hesite venha conhecer Jesus na nossa igreja a nossa sede internacional Avenida da Civarga 701 no bairro de Gramacho em Duque de Caxias para quem mora no centro do Rio de Janeiro na Zona Sul nós temos a igreja na Barra temos a igreja em Copacabana por exemplo Copacabana nós estamos ali na Barata Ribeiro 99 e se você tiver quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima entre em contato no telefone que aparece aqui para você que eu tenho certeza que os missionários os pastores os obreiros vão receber você com muita alegria tá certo? não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias às 15 horas de segunda a sexta aqui no AD Gramacho TV que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida fique na paz e até a próxima xalão que Deus abençoe você e que Deus abençoe você xalão